Desenrola Joga de latim É Robloquinho Gente, entramos em novembro O ano já tá acabando, vocês tem noção disso? Vocês tem noção disso? Que já já tá chegando o Natal 25 é Natal, 31 é ano novo Ai Natal tá chegando, né gente? Eu quero saber de vocês, o que vocês vão pedir de presente de Natal? Eu quero saber Eu quero saber Esse ano eu vou pedir pros meus pais Comida Gente, esse ano eu vou pedir comida pra eles E eu vou falar, olha, eu quero isso aqui no Natal, viu? Ai gente, não é porque eu só penso em comer não Mas, pô Comer é tão bom Enfim, pessoal Eu já sei o que eu vou pedir de Natal Eu quero saber de vocês agora Hoje é quarta-feira e como vocês sabem É dia de adoção aqui no Roblox Eu tive uma ideia muito boa pro vídeo de hoje Porém Porém Eu não vou dizer o que eu tive de ideia Vocês vão ter que assistir o vídeo até o final Mas antes da gente começar o nosso vídeo de hoje Já para um pouquinho Deixa o like no vídeo Porque vocês sabem que isso me ajuda muito Se você for novo aqui no canal Seja bem-vindo Se inscreve no canal Lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta Sete horas da noite E agora sim Mais enrolações Vamos para a Brooklyn A magia está no ar Vejo fogo na arena Eu avistei essa casa aqui Essa imensa casa Que tem um helicóptero Olha o tamanho dessa casa Eu não gostei, gente Eu me senti ofendida Não adoto Olha, gente Só porque é rico Já nem adota Tá vendo Que isso Olha, gente São duas crianças Oi, neném Oi, mamãe Ai, ai Oi, filha Que adoro Ai, começou as maluquices Vem com a mamãe Vou comprar uma casa aqui Embaixo do casarão Porque eu me senti ofendida Por causa disso Eu vou comprar um casarão também Ai, gente Eu comprei a lanchonete Sem querer Ai, eu odeio essa casa Brasil Como é que troca? A pessoa comprou a casa errada Pra que? Que eu quero uma lanchonete, gente Pra que? Se eu não vou trabalhar Tá vendo Eu fui ficar com inveja Na casa do vizinho Ai, deu isso aqui Filha Oi, mamãe Presta atenção A gente tem uma missão hoje Qual? Perto o baldono da casa Ali em cima Por quê? Porque ele é muito desumilde Ok Falou com a roupa pra esse evento Bonita? Que nem a da mamãe Linda, sabe? Ok Olha, gente Passando de carrão Passando de carrão É, vizinho Tu se acha, né? Tu se acha Beleza Então Tô chegando já já Tá pronta? Quase Ok Enquanto isso, gente Vou pegar os itens necessários Pra, né? Vou dar as boas-vindas Pro vizinho ali da frente Gente, isso aqui Nem tava planejado Não tava planejado Mas aí eu entrei Entrei Vi aquela casa ali Olha, vizinho Que Deus te proteja Da minha inveja Pronto, mamãe Toma isso, filha Vamos dar pro vizinho Vamos lá Dar pro vizinho Presente, ok? Deixa só eu Ele vai gostar de mim Aí você vai por trás da casa Relaxa Filha, filha, filha Filha, filha, filha Não esquece de dar boas-vindas pra ele Viu? Ok Ai, essa criança aqui, gente Tá aberta Tem educação e bate na porta Olá, vizinho Titio, minha mãe mandou entregar Esse presente de boa-vinda Ah, obrigada Podemos entrar e tomar um café? Bom, não vou estar em casa Ah, ele vai sair pra trabalhar Volta que horas, vizinho? Que horas? Umas seis Ok Mais tarde volto aqui Até mais Ah, a empregada tá em casa Vambora, vambora Eita, emprega Ó, peguei a empregada relaxando Ah, então é isso que a empregada fica fazendo Enquanto o patrão sai, né? Fica assistindo televisão Fica aí relaxando que vai só passar o trem bala Ó, o trem bala Nossa, ela não viu Eita, ela viu, ela viu, ela viu, ela viu Não, ela não viu não Ela não viu não Ela tá lá embaixo Gente, olha que casa bonita, menino Olha, menino Olha, menino Que casa chique Casa chique, viu? Sai da minha casa Eu, hein? Na minha casa, sim Sai da minha casa, querida O dom da casa O dom da casa O dom da casa Meu Deus do céu Que susto O dom da casa apareceu, menino Olha Empregaga Eu vi o que você tava fazendo Eu vi o que ela tava fazendo Limpando a casa Negativo Oxi Você estava fazendo nada Eu fiz comida Mentira Você pediu do iFood E colocou no prato Sem ter um pouco pra descansar Mentira, querida Oi, meus amores Que isso, gente? A família é imensa Quem é essa? Sou sua esposa Ai, voltar pra minha casa De onde eu nunca deveria ter saído Cadê meu chuchu? Você é a M? Alguém viu meu chuchuzinho? O dom da casa? O milionário? Que história é essa? Eita, gente Nossa, essa aqui é a mulher do cara Fox, que história é essa? Sou companheira dele Mas ele me esconde Quem é essa menina? Vai se fazer desentendido? Senhora, vai embora, por favor Você não manda em nada Tem uma pessoa que já quer Eita! Gente, o foco era perturbar ele, né? Por quê? Porque eu fiquei com inveja da casa dele E tá dando certo Eu tô no porta-mala Eles tão indo tomar café Então eu no porta-mala Eu vim com a missão Que era perturbar esse cara E eu tô conseguindo, hein? Uhul! Você de novo Eles não tinham me visto no porta-mala A menina aqui Tô aqui, ó Perfeitamente aqui no porta-mala David, agora parou Não falo mais com você Nem aqui em Brookhaven Nem na vida real Vou te bloquear, falou Eu vou sair, meu amor Tchau Tudo bem, tchau Foi mal, moço Mas a culpa foi sua Ninguém mandou você ser rico Scarlett Se você estiver assistindo esse vídeo Era a Amy Eu tava só brincando com você Gente, o menino ficou chateado, hein? Mas depois eles dois se entendem Mas que foi muito engraçado foi, viu? É muito bom perturbar as pessoas aqui dentro É muito bom O pior é que ela foi embora Mas eu queria conversar com ela Eu ia fazer amizade com ela ainda Mas é isso, pessoal O vídeo vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da baguncinha de hoje Amanhã tem mais de novo aqui no canal Amo vocês E até amanhã